Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito de algo que acontece geralmente na maioria dos cartões de crédito mas eu vou usar aqui como exemplo o banco Santander mas tenha em mente que tudo o que eu falar aqui se aplica a qualquer outro cartão de crédito pois praticamente todos eles têm essas regrinhas que eu mencionaria aqui em seus contratos é muito comum você se deparar com situações em que você vinha sendo um cliente normal utilizando pagando sua fatura em dia e do nada chega para você um e-mail com a seguinte informação falando que por motivos de segurança a instituição financeira optou por fazer o cancelamento ou simplesmente em alguns casos eles resolvem bloquear o seu cartão e o motivo que na maioria das vezes leva a instituição financeira a bloquear ou cancelar o seu cartão de crédito é bem simples quase sempre é suspeita de fraude nesse cartão de crédito mas aí você deve estar se perguntando mais o que é uma suspeita de fraude José bom pessoal entenda a suspeita de fraude não significa que o banco tá te acusando de que você está fazendo uma fraude com o cartão de crédito entenda é uma suspeita com base no seu histórico de compra que você vinha tendo até aquele momento e do nada o que o seu histórico começou a comprar em outros estabelecimentos aos quais você não tinha costume isso para o banco passa a ser operações suspeitas porque o banco fica pensando assim poxa o José ele comprava até essa data dessa forma e do nada ele passou a comprar nesses outros estabelecimentos aqui o banco fica com aquela impressão de que não é você que está comprando com aquele cartão de crédito e sim uma outra pessoa pode ou ter clonado o seu cartão de crédito ou ter pegado o seu cartão de crédito de alguma forma está efetuando compras e geralmente nesses casos a gente sabe como é que termina quando um cartão de crédito é clonado ou você foi furtado ou foi obrigado a fazer alguma compra a qual você não faria geralmente você vai ligar no banco vai dizer que não reconhece essa compra vai questionar o banco vai ter que estornar esse valor para você ou seja nenhuma instituição financeira vai querer perder dinheiro assim e quase sempre quando você mesmo está utilizando o cartão de crédito com aquela regularidade o banco já tem aquele seu histórico de mais ou menos aonde você compra usar os estabelecimentos que você tem o hábito de comprar e quando você passa a comprar em outros estabelecimentos em outros sites que você não tinha costume em outras localidades valores além daquilo que você comprava acende uma luz vermelha e quase sempre meu amigo termina em bloqueio termina em cancelamento do cartão de crédito fica atento porque isso pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer instituição financeira em qualquer cartão de crédito repito isso não é exclusividade de nenhum banco mesmo seja físico seja digital vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.